Honda Motofield é Honda Dream, uma loja especializada da Honda em altas cilindradas e também lançamentos mundiais. Olha aí que sensacional lançamento mundial da Africa Twin, são dois modelos, essa Adventure Sport com tanque com maior autonomia, suspensão eletrônica, aquecimento de manopla e muito mais. E não é só isso não, tem a Africa Twin também normal, né? 1.100 normal, como pode ser normal, né? É uma nave, essa também com espelhamento do celular no painel, um espetáculo, venha conhecer. E se você quer investir na sua mobilidade, já sabe, o Banco BV te ajuda com as melhores ofertas e taxas diferenciadas. Você viu a Exa DV 750, aqui a NX 750 e muito mais. Vem pra Honda Dream, vem pra Honda Motofield, rua Francisco Ferreira Lopes 65, na Vila Lavinia. Os telefones estão aí na tela, é só chegar. O apoio é do Banco BV, tudo pra facilitar a sua vida. Vem pra cá.